Ele entende pelo regimento interno que todo o território nacional é jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Não só é jurisdição, mas eles são a vítima, eles investigam e eles julgam o negócio. Isso é um absurdo, nós lutamos contra isso. Quem é que foi a favor? Quem? Flávio Bolsonaro. Calma, calma, calma. Quem? Cala sua boca, senão o Fete volta. Cala sua boca, senão o Fete volta. E aí, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? O que tu achou do que aconteceu com ele, cara? Do lance de ser banido, de ser... Pra mim, Allan dos Santos é um criminoso. Tá. Ele é um criminoso. Veja que você não tá falando ali, você não tá falando ali de censura à sua liberdade de expressão. Não é isso. Não se trata disso, se trata de lavagem de dinheiro e de uma tentativa de golpe de Estado. Se fosse o Zé de Abreu fazendo isso, se fosse o Wagner Moura fazendo isso, vai pra cadeia. Você tem que ir pra cadeia. Como assim você quer uma ditadura do proletariado aqui? O que Allan dos Santos queria, meu irmão, é que uma bota de militar viesse e esmagava a sua cabeça e a maconha junto. Você já ouviu falar no paradoxo da tolerância? Já vou falar. Já pesquisou a respeito? Não muito, pra ser sincero. Eu não gosto muito do Karl Popper. Mas nesse caso ele se aplica. Porque você... Nós tentamos, de todas as maneiras possíveis, tentar vencer o sistema pelas regras do próprio sistema. Então a eleição do Bolsonaro foi o quê, ô Igor? Fala pra mim. Porque senão a gente não elege um presidente. Todo mundo pega em arma, vai pra rua. Loucão. Então, se você quer mudar o judiciário e você quer pegar, por exemplo, um ato administrativo como esse, que é instaurar um inquérito como esse, e você quer debater isso, e você quer contrapor isso, quais são os dispositivos legais? Qual é o melhor dispositivo legal que você tem? É aquele em que o presidente do Senado é obrigado a instaurar uma CPI. Ele é obrigado. Se você tem lá 27 assinaturas, que é a minoria, esse é um instrumento da minoria pra fazer. Os caras foram fazer o quê, mano? Foram brincar de tentar fazer com que Jair Bolsonaro fosse o Chaves brasileiro. Tu quer isso? Isso não é liberdade não, cara. Não, não. Eu abomino qualquer... Então, mas isso não é liberdade, cara. Não, eu entendo. Mas o problema é... Por que que o... Qual que são os crimes que ele está sendo acusado? Acho que qualquer um pode pesquisar agora. Então, a própria Polícia Federal... Qual que é, Jean? Pesquisa aí pra mim, que eu não sei, na real. Então, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio... Se for esses aí, não tem problema. É, atentado à ordem constitucional, você tá entendendo? Então, assim, é você chegar pra um general... O que você tem que entender é o seguinte, ô monarque. É chegar pra um general e falar assim, nós vamos fazer o bagulho ou não vamos? O Bolsonaro tá pronto e a gente consegue reunir uma galera aí pra dar todo o poder pra Jair Bolsonaro o seu Hugo Chaves brasileiro. E saiu um áudio dele falando isso? Porra, cara, mas você não tá vendo, cara. Não, eu entendo. Eu entendo que eu... Às vezes, às vezes, monarque... Ele pode ter essa intenção. Às vezes, monarque, eu gosto de você. Qual foi a primeira coisa que eu falei que eu cheguei aqui? Eu gosto de você como pessoa. Você tá entendendo? Desde a época que você fazia gameplay de Skyrim. Então, eu gosto de você. Eu não concordo com muitas coisas que você fala. E às vezes o que você faz. Porque eu quero o teu bem. Um cara que quer o teu bem fala assim, meu irmão, larga isso aí, cara. Vai concordar com tudo. O que você faz? Larga isso aí, cara. Eu acho que tu vive melhor, entendeu? Tu gasta menos dinheiro. Tu fica mais esperto. Porque eu gosto de você. E eu gosto de você também. Puta merda ver você... A banda do tuê, ninguém nega. Salivando. Pior que eu dei um, doisinho e fiquei muito maluco. Você é louco? Você é uma bosta? Tipo, uma tuê, o quê? Enfim, tentarei não falar palavrão hoje. Tá. Então, monarque, às vezes você tem que entender por que os caras estão pedindo a prisão do cara. Não é, não é um... É verdade. Esse é um dispositivo, esse inquérito é um dispositivo, é um dispositivo ilegal. Tá. Agora, quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. Tá. A Polícia Federal pediu. Por causa do inquérito. Alexandre de Moraes sancionou. Não gosto de Alexandre de Moraes, entendeu? Achei ele uma vergonha. Parece bem autoritário. Achei uma vergonha, tá? Mas quem pediu foi a Polícia Federal, que pediu a prisão de Alan dos Santos. Pô, crime de lavagem de dinheiro, tentativa de romper com a ordem institucionária. Nós estávamos perto a fazer isso, cara. Está todo mundo desesperado. O mercado estava desesperado. Foram 253 bilhões em valor de mercado. No dia seguinte, dia 7 de setembro, feriado, abre a Bolsa no dia seguinte, quanto perde? 253 bilhões. Não, senhor, já falei aqui várias vezes. Se o Bolsonaro quisesse dar um golpe, se o Bolsonaro pudesse conseguir se dar um golpe, ele teria dado. Então, aí entra, as pessoas de em casa podem procurar, o paradoxo da tolerância. Não procurem gente idiota, cretina, imunda, explicando a respeito disso. Procurem ler o que o próprio Karl Popper fala a respeito. Mas, voltando aí a esse tema, às vezes eu acho que, assim, às vezes eu acho que defender a liberdade, a liberdade, nós concordamos, cara, extremamente. Mas defender um cara que quer suplantar a sua liberdade para colocar uma bota de militar na sua cabeça, isso não é legal, cara. Tipo, é que eu não estou defendendo ele, tá ligado? Eu nem defendo nada deles, entendeu? Eu só fico preocupado com esse negócio do STF aí. Eu fico preocupado de dar poder... Mas, lógico que é, mano. ...pro Estado, simplesmente fazer o que ele quiser com qualquer cidadão. Todos nós. Falar assim, ah, não gostei de você, você não está falando coisas que eu quero. Exato. Aí, ó, porra, instaurou um inquérito aqui por causa de não sei o que, não sei o que lá. Isso. Tira a sua voz. Exato. E quem foi, como eles fizeram, quando eles pegaram a revista Isto É, eles barraram a revista Isto É, porque eles fizeram uma reportagem a respeito do Dias Toffoli, onde ele estava constando numa planilha do Odebrecht, se não me falha a memória, com um nome, como amigo do amigo do meu pai, que facilitaria decisões judiciais para Odebrecht. O que que o próprio Alan dos Santos falou quando a gente estava indo na rua pedir uma CPI da Lava Toga? Que eu era um traidor. Que eu era um canário. Não, eles com certeza alimentaram o monstro que agora foi isso. O que que o próprio AGU, que é o André Mendonça, que Jair Bolsonaro está tentando colocar no Supremo Tribunal, falou? O que que ele falou? Que esse é um dispositivo absolutamente legítimo do Supremo Tribunal Federal. O que que Jair Bolsonaro falou? O que que o próprio Jair Bolsonaro falou? Que, tudo bem, se o André Mendonça, que dá advocacia geral, defenda isso. Ele foi favorável a esse próprio inquérito. O que que o PGR, que lembra? Todo mundo me zoando naquela época, quando entrou o Aras, eu não vim aqui, até careca e tudo mais, e eu falei assim, olha, esse cara... Varas das paradas que tu falou ali, se concretizaram. Tudo se concretizou. 100% do que eu falei se concretizou. Não porque eu sou mãe de Ná, mas porque eu não nego a gravidade. Quando este cara entrou, o que que ele falou? O inquérito é absolutamente... O órgão acusador diz que o inquérito é absolutamente constitucional e ilegal feito pelo Supremo Tribunal Federal e que ele quer participar. Então, você está tirando com a minha cara, bicho? É lógico que é um grande problema esse Supremo Tribunal Federal. Como você luta contra ele? Indicando bons nomes. Quem que foi? Cássio Nunes, o nome do Ciro Nogueira. O Jair Bolsonaro indica Cássio Nunes, o nome de Ciro Nogueira, para o Supremo Tribunal Federal. Quem que ele vai indicar agora? André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu, converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual o dispositivo legal que você instaura para ir contra os arrobos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que que esses caras fizeram? Me laram. Não. Eu sou idiota. Olha aqui para a minha cara. Eu sou idiota, cara? Eu acredito que não. Eu sou idiota? Acredito que não. Eu sou idiota, cara. Não parece ser idiota, cara. Então, agora se eu bombardeio as pessoas com esses fatos, isso são fatos. Isso são fatos. Eu não estou inventando. E os caras veem o Alan dos Santos protegendo o seu Dias Toffoli, que instaurou isso daí. Um juiz, ele só pode ser escolhido mediante a um sorteio. Dias Toffoli chega com um inquérito, fala, Alexandre de Moraes, é você que vai ser o inquisidor. Aceito. Não existe. Isso é um ato administrativo que precisa ser escrutinado e investigado. Por que que nenhum desses caras da Gadolândia, que agora falam de liberdade de expressão e tudo mais... Mas esses caras estão distorçando toda a ideia de liberdade de expressão. Por que que esses desgraçados nunca mais falaram do nome do Toffoli? Por quê? Porque hoje Dias Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, aquele que foi advogado do PT.